Aqui, olha aí a turma, perto da barcaça, parece que esqueceu que está no velho mundo, olha aí, está vendo? Beleza, aqui é o Porto de São José, Porto de Areia. Está na mesma bacia, estão tomando banho, homem e mulher, junto, isso, olha a margem do outro lado, que linda que é, olha lá, olha lá, muito bonita, agora vou fazer tirar o zoom, que nada, eu vou entrar aí, agora eu morro, minha mãe vê, ela vai brigar comigo, minha mãe vai brigar comigo. Tem uma tapinha que consegue filmar de bastardo? É, tem mesmo. Olha lá, olha lá, o Orlando lá, como está. Irmãos e amigos, 240 países, estamos fazendo um apelo para vocês inscreverem no canal, e assim dar o like, que é um positivo, e assim a gente pode ajudar Barreto, essa finalidade do canal. Então faz isso, obrigado pelos inscritos no canal, e continue inscrevendo aqueles que não inscreveram.